O Ciclo das Águas, do Moaciris Clear, entrelaça as histórias do Marcos e da Esther. A Esther é uma moça que cai em um golpe e acaba vindo trabalhar em um bordel em Porto Alegre. Já o Marcos é um professor que estuda as águas de um bairro pobre. Essas histórias, aparentemente sem conexão, vão se encontrando aos pouquinhos, da mesma forma que as águas formam um rio. Aos pouquinhos, então, a gente vai descobrindo a relação entre esses personagens e um típico enigma do Moaciris Clear.